Existem questões, outras, que são importantes de serem explicitadas. Um órgão do Ministério Público destoado de autonomia institucional, como exercerá na plenitude do seu mistério? Um órgão institucional com intimidade estrutural do Tribunal? Como ele, então, poderá ir adiante com a sua ação fiscalizatória, se nem o orçamento próprio possui e se nem um cargo em comissão pode nomear? Essas questões vêm sendo debatidas ao longo desses anos e bem refletem a necessidade de uma, pelo menos, uma meditação um pouco maior dessa Suprema Corte a respeito dessa jurisprudência. Por quê? A verdade é que a Constituição de 1988, ao criar o Ministério Público, o verdadeiro Ministério Público, que não seja hoje o Ministério Público de Contas, qual foi a intenção da Constituição, e não a intenção do legislador, do Constituinte, dotar esse organismo, que hoje é o maior controlador social, é um órgão de controle social importante, que não existia antes de 1988, que estava dentro do Poder Executivo, por que não, então, entender que o Ministério Público de Contas também faz parte dessa evolução legislativa, dessa evolução constitucional brasileira? Por que não entender que o Ministério Público de Contas, além de seus membros, das suas prerrogativas subjetivas, já definidas pelo Supremo Tribunal Federal, aos seus membros, por que não órgão ter também essa feição institucional tão importante para exercício do seu Ministério? A verdade, Sr. Presidente, é que, ao longo desses anos, ou há a necessidade de que se coloque em segundo plano, ou então, se traga a interpretação que efetiva os princípios constitucionais em detrimento da interpretação histórica que foi a balizadora da ADIM 789. Por que, Sr. Presidente, Sr. Relatório? Traga um trecho também colocado na petição que podemos oferecer na ADIM 789, que é justamente uma passagem de Conrad Hess, que fala sobre a interpretação que dá a efetividade aos princípios normativos da Constituição. Finalmente, a interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da Constituição. A interpretação constitucional está subjetiva ao princípio da ótima concretização da norma. Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito, e sobretudo a Constituição, tem sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida... O seu tempo se esgotou. Para concluir, Sr. Presidente, não se afigura possível que a interpretação faça deles tabula rasa. Sr. Presidente, pede-se a manutenção da norma como colocada e forte também na manifestação, nas informações a respeito da questão da inconstitualidade sob o ponto de vista formal. É o que se pede, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu reconheço a legitimidade da Tricon para instralorar o controle concentrado. Esse efeito evoco a de 4.190, relator-ministro Celso, bem como as de 4.418, relator-ministro Dias Toffoli, e 2.546, relator-ministro Sidney Sanches. Eu entendo também que a entidade requerente preenche o requisito da pertinência temática, uma vez que as normas atacadas tratam do Ministério Público de Contas, a ordem intimamente acerta a estrutura dos tribunais de contas, sendo certo que qualquer alteração no modelo constitucional para ele previsto repercute diretamente nos interesses das cortes de contas de todo o país e, naturalmente, sob os seus membros, com essa ação direta. Nessa análise preliminar própria das cautelares, entendo que estão presentes os requisitos da plausibilidade jurídica da reguição de inconstitualidade e do periculo imora. A requerente alega a vista de iniciativa da Emenda Constitucional 29 do Estado de Roraima, quando dizem que a proposta de Emenda Constitucional foi apresentada pelo Governador do Estado. Esta corte já firmou entendimento no sentido de que é do Tribunal de Contas a iniciativa de leis que tratam de sua organização e estrutura internas, nelas inseridas à organização do Ministério Público Especial. Esse foi entendimento externado pelo ministro Celso de Mello, em seu brilhante voto vencedor, preferido na de 789, já mencionada da tribuna, extraído do voto do ministro Celso de Mello, aspas, a Constituição da República, ao não estender a esse Ministério Público Especial a prerrogativa de iniciar o processo de formação das leis, Constituição Federal, artigo 61, capítulo, e achando-se ele estruturado administrativamente na ambiência do TCU, permitiu que essa corte de contas, e o desempenho autônomo dos seus poderes, viesse a incluir-lhe na proposição legislativa concernente a sua própria organização e estruturação interna. A diz 789, relatório do ministro Celso de Mello. No mesmo sentido, a dia 1994, relatório do ministro Eros Grau. Vamos assaltar que esta corte vem rechaçando a utilização de emendas constitucionais como forma de burlar a regra constitucional da iniciativa reservada. Sinto, por exemplo, a dia 3051, relatório do ministro Ares Guto, e a dia 3976, relatório do ministro Ricardo Lewandowski. No que se refere à legada inconstitucionalidade material, a análise dos dispositivos impugnados, bem como as informações prestadas por Assembleia Legislativa no Estado de Roraima, evidenciam que, na verdade, a Emenda Constitucional Estadual, era incontinuada e instituiu naquele Estado da Federação um Ministério Público de Contas autônomo, independente e totalmente desvinculado da estrutura do Tribunal de Contas Estadual, o que não se harmoniza, a meu sentimento, com a jurisprudência desta corte sobre o tema. Nesse ano, mais uma vez, a dia em 789, o relatório do ministro Celso de Mello, da qual, de cujo voto extrai o seguinte, aspas, O exame desse preceito normativo permite, não indivisar, desde logo, a existência de cláusula de garantia de ordem meramente subjetiva das providas de conteúdo orgânico e institucional e vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger os integrantes do Ministério Público e a estes somente no relevante desempenho de suas funções junto aos Tribunais de Contas. Essas garantias, na realidade, visam a conferir, no âmbito das relações que se estabelecem entre esses agentes estatais e a instituição perante a qual atuam, um estatuto jurídico especial destinado a assegurar a independência, a preservar a imparcialidade e a conferir vantagens específicas de carreira em favor dos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas e, por isso, para efeito de ingresso nesta instituição, a prévia e aprovação em concurso público de provas e títulos com a necessária participação da OAD. Tendo presente o conteúdo normativo deste preceito constitucional, torna-se bastante evidente que não se pode, com fundamento nele, sustentar que o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas configurem, não obstante a sua indiscutível realidade constitucional, um organismo revestido de perfil institucional próprio, dotado de plena autonomia jurídica e investido das mesmas garantias de autonomia jurídica, de autonomia de ordens objetiva que foram otorgados pela Ordem Constitucional ao Ministério Público da União e dos Estados-membros. Refiram-me, no contexto das garantias reconhecidas ao Ministério Público comum, a autonomia administrativa, a autonomia orçamentária, nesta incluída de caráter financeiro e a promulgativa de fazer iniciar, por direito próprio, o processo de formação das leis concernentes tanto à criação e à extinção de seus cargos e serviços auxiliares, como à definição de sua estrutura organizacional e suas atribuições e do seu próprio estatuto jurídico. Não obstante o elevado grau de autonomia funcional conferido aos membros desse Ministério Público Especial, torna-se imperioso reconhecer que essa circunstância por si só não se negara suficiente para identificar nesse órgão estatal o atributo da autonomia institucional nos termos da extensão e com o conteúdo que a Constituição aturbou ao Ministério Público comum. Sendo assim, considero que o Ministério Público Especial de Tecata a Lei nº 8.443 integra a própria organização administrativa do Tribunal de Contas da União, ainda que privilegiado por regime jurídico especial, sob pena de qualificar-se, na medida em que é totalmente alívio à estruturação orgânica do Ministério Público da União, como um custo destituído de qualquer referência ou vinculação de órgão institucional. Fecha aspas. Em outras palavras, Sr. Presidente, a partir desse julgamento, você abrou, Sr. Presidente, que o Ministério Público de Contas é órgão de estatura constitucional, mas destituído de autonomia administrativa, posto que visse vinculado a estrutura do Tribunal de Contas perante o qual atua. Mais recentemente, no julgamento da D2378, o relator ministro Maurício Correia, contra os votos do ministro Ares Grito e do ministro Marco Aurélio, que reconheciam a autonomia administrativa do Ministério Público de Contas, esse Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que ao Ministério Público Especial não se aplicam as normas constitucionais que se referem à autonomia administrativa e financeira dessa instituição, ao processo de escura, da nomeação e da instituição do seu Procurador-Geral e à iniciativa de sua lei de organização. Cito, portanto, no meu voto, esta, a de 2378. Mas me permita não ler, por ser bastante longa. No mesmo sentido, a de 3307, relatora ministra Carmen Lúcia. Por fim, esses perguntos, a gente reiteradamente assentou que é obrigatória a adoção pelos estados do governo federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que perante ele atua, em razão do princípio da simetria, a dia em 4416, medida calcular, relator ministro Ricardo Lewandowski. O registro foi portanto que o estado de Morana, com fundamento na emenda constitucional à hora impugnada, já editou a Lei Estadual nº 840, de 2012, estabelecendo o quadro de cargos em condição do Ministério Público de Contas e determinando que as despesas decorrentes da aplicação da lei colherão a conta da detenção orçamentária desse Ministério Público de Contas. Artigo 4. Por mais, segundo as informações prestadas pela Assembleia Legislativa, o Ministério Público de Contas no estado de Reoraima já se encontra plenamente instalado e desempenhando suas funções. Muitas delas, mesmo, anilhas à estrutura da Corte Estadual de Contas. Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Ministros, eu também reputo, por exemplo, o perigo lembora a justificar o definimento da medida cautelar com efeitos retroativos para que se evite a consolidação de situações incompatíveis com o modelo constitucional existente sobre o tema. A justiça defenda o pedido de medida cautelar com efeitos extuque para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados na relação que lhes foi dada pela medida constitucional 29 e dos artigos 47B, 47C, 47D, 47E e 1646 da ADC da referida Constituição Estadual e eram incluídos pela mesma emenda constitucional 29 do plano da lei estadual 840 deste ano. É como vai. Sr. Presidente, com o devido respeito pelo elemento relator e com cumprimento pelo belo voto e respeito também aos demais colegas, eu vou antecipar a pedido de vista. Muito obrigado, ministro relator que definiu a medida liminar com efeito extuque mostrando o seu voto e pediu visto o ministro Aires Brito. Com o acordo de eleitoral hoje que tem uma sessão extraordinária, declaro encerrado os trabalhos. O que é isso? O que é isso? O que é isso?